com uma notícia que eu fiquei chocada quando descobri. E temos muito para falar a respeito. Gisele Bündchen conversou com o ex-marido antes de anunciar a gravidez de jornal. A gravidez de Gisele Bündchen foi anunciada pela revista People e confirmada pela assessoria dela nessa segunda-feira, dia 28. Fontes relataram ao Daily Mail que Gisele contou primeiro aos filhos e depois teve uma conversa particular com Tom Brady para avisar que está grávida do namorado Joaquim Valente. A gravidez não foi planejada pelo casal de acordo com a fonte. Abre aspas. Isso foi inesperado. Joaquim sempre quis uma família, então ela está feliz por poder dar isso a ele. Ela sabia que ele seria um ótimo pai quando seus filhos começaram a ter as aulas com ele. Ele é paciente, brincalhão e muito compreensivo. Os dois começaram a namorar em junho de 2023, mas foram vistos juntos pela primeira vez em novembro de 2022. Gisele Bündchen pretende descobrir o sexo do bebê somente no dia do parto. Não vai testar a revelação não, tá, gente? Nada de bexiga, nada disso. Mas que elegância, né, Leão, de conversar com o ex e falar olha, estou grávida, vou contar. Porque era óbvio que o nome dele surgiria também, né, Leão, nessas histórias. Exatamente, não, foi, foi, ela é super elegante. E, aliás, ela, em nenhum momento, ela escondeu a gravidez. A gente viu umas fotos um pouquinho anteriores dela, a gente reparava que tinha uma barriguinha e que ela não estava fazendo questão de esconder. Ela só não falou, né, falou só agora, oficialmente e tal. Mas, em nenhum momento, ela escondeu a barriga, assim. Todas as fotos que tinha dela, inclusive passeando, de férias, não sei o quê, aparecia já uma barriguinha ali. Porque ela já está, parece que, de seis meses, né? Ela vai nascer quase ali com o meu netinho, inclusive, viu? A Bia já está comemorando, vai ser a namorada do meu filho. Tomara que seja menina. A Bia é dessas, né? Qual será que vai ser o nome, hein, João, ou Leão? Quase que eu falei, João. Qual será que vai ser o nome? Eu fico pensando em João. Será que vai ser João? Nome bem brasileiro, assim, né? É, nome... É, vamos então, gente, escolher o nome dos filhos da Gisele Bündchen, que a gente está com o tempo, né? Ela tem a Vivian e o Benjamin, que são nomes que eu acho chiquérrimos. Bem bonito, né? Se for menino, João é um nome bonito, um nome bem brasileiro. Um brasileiro, Pedro, João, né, eu acho. Pedro, João. Se for menina, tem que ser um nome, assim, bem... Eu tenho um nome que, se eu não chamasse Leão, eu gostaria de chamar esse nome, Renato. Acho linda. Aliás, eu adoro nome com R, né? Mas o meu irmão chama Reinaldo, que já é meio esquisito, mas... É o nome do príncipe do pagode, Leão, Reinaldo, o rei do pagode, o príncipe do pagode, quer, irmão? Você queria chamar Renato? Eu gostaria de chamar Renato. Não sei se porque meu irmão chamava Reinaldo, eu achava que... Eu sei, desde pequeno que eu gosto de nome com R. Então, eu queria, Renato, eu achava lindo, assim, né? Mas o Leão tá ótimo. Eu amo o Leão. Eu gosto também. Eu acho que é, irmão. Olha, a Letícia Parron tem sugestões de nome aqui pra Gisele Bündchen. Gael, Miguel, Sofia e Yasmin. Muito obrigada pela homenagem. Eu, particularmente, acho lindo este nome, Yasmin. Mas eu acho que ela tinha que botar um nome assim, ó. Rosa, sabe? Uma coisa um pouco mais exótica. Violeta. Por que ela não bota violeta? Tem a Vivian e a Violeta. Uma linda dupla. Um nome bem brasileiro. Kathleen. Jennifer. É, como é que é o nome que tem em alguma música do Bebeto? É Jennifer. É Jennifer que tem na música do Bebeto. Talvez seja uma boa. Nomes bem brasileiros. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. A Júlia Rosa falou que o nome pode ser Júlia Rosa. Ah, a Glória falou Helena. Perfeito, Glória, gostei. Eu adoro Helena. Eu gosto de Manuel Carlos. Eu gosto. Helena com H. Eu gosto de Helena com H. É, Helena com H. Eu tenho uma amiga que é Helena com E. Eu acho bonita a escrita. Mas Helena, para ser do Manuel Carlos, tem que ser com H. Mas agora que a gente já fez de um tudo aqui, falando da família da Gisele. Mas quem é o pai do filho da Gisele, não é mesmo? Joaquim tem 35 anos. Quem é o pai? É isso que a gente precisa saber. Ela é super discreta com a vida dela. Diga, Léo. Adora o quê? Eu adoro esses esportes. Esses esportes de contato assim, sabe? Eu adoro, né? É o nome do esporte mesmo, Léo Lobo. A gente logo vê. Sempre dá rolinha, né? Sempre. Exatamente. Bom, quem é o pai do filho de Gisele? O Joaquim tem 35 anos, mora em Miami, nos Estados Unidos, desde 2007. E tem dois irmãos, o Pedro e o Guilherme. Os três são sócios numa academia de jiu-jitsu em Miami. O Joaquim é reservado e tem o perfil fechado nas redes sociais. A família dele aprendeu a arte marcial com o Hélio Gracie, um dos principais nomes do jiu-jitsu no Brasil. O Pedro, irmão do Joaquim, foi quem abriu a academia nos Estados Unidos em 1993. Além de professor de artes marciais, o Joaquim é formado em criminologia e concluiu o curso na Berry University. O lutador é amigo do ator Malvino Salvador e Malvino é marido da Kira Gracie, né? Outro nome de peso no universo do jiu-jitsu. A Gisele começou a fazer jiu-jitsu com a família do namorado em 2022. E ela é faixa rosa, que são dois níveis abaixo da preta, a faixa mais alta do jiu-jitsu. No Instagram, ela já explicou a importância da luta em sua vida, dizendo o seguinte. Me sinto mais forte, mais confiante e empoderada. É uma habilidade importante para todos, mas especialmente para nós mulheres. E realmente. Porque foi Malvino Salvador, se não me falha a memória, numa entrevista que contou que como, né, isso aí pode até ser um gatilho para algumas meninas, tá gente? Fica o alerta aí. Como a maioria dos ataques a mulheres acontecem na posição horizontal, no jiu-jitsu, você como tem uma habilidade maior nessa posição, você consegue se defender de maneira mais eficiente. E é importante que todas as mulheres saibam, né, alguns, não para sair metendo a porrada nos outros na rua, mas para você poder se defender, porque muitas pessoas são covardes mesmo. Acho que por você ser mulher, você é fraca e não sabe das nossas habilidades. Então procure saber alguma luta, né, alguma coisa assim, para você conseguir se defender. Tem todo sentido essa lógica da Gisele. Já vi, Leão, fotos do marido dela, né, o noivo, enfim. Faz curso de tiro. Já vi que é uma coisa assim, um bofe naquele estilo ali que a gente já, né, sabe muito bem como é que é. Não achei, agora falando aqui, que beleza não põe mesa, é feio falar da aparência dos outros, que ele está no nível da Gisele em termos de beleza. O que você achou, Leão? Que a Gisele também está no outro lado da maneira. Eu não sei se ele é bonito, mas ele é gostoso, né? Ele tem uma coisa assim, pegável, né? Eu acho, eu gosto. O Tom Brady é mais bonito e tal, mas é bonitão. Eu acho o cara bonitão. Está ali, ó. E ela olha no olho dele, você viu? Ela está apaixonada mesmo. Você falou esse negócio de defesa, eu me lembrei, não sei se você lembra da Alicinha Cavalcante, que foi uma promoter aqui de São Paulo, muito famosa. Era uma morena muito bonita, então um dia nós estávamos conversando, ela era muito engraçada. Ela disse que estava numa lameda aqui nos jardins, aqui em São Paulo, e aí um cara veio mexendo com ela, né? Na calçada, assim, ela usava umas minissaias, bem mini mesmo, né? E aí ela disse que ficou assim, foi, foi, foi andando, de repente, quando o cara emparelhou, ela viu que ele ia tocar nela, ela virou, assim, de frente para ele, pegou a revólver, e ela disse assim, porque ela tinha porte de arma. E falou, venha ser besta. Eu sempre lembro dessa história quando eu falo de defesa pessoal. Eu achei que ela ia bater nele, eu estava esperando por esse plot twist. Ela tinha uma arma, ela atirava na bolsinha, assim, tchupi, e bola de cara, e o cara nem percebeu, o cara quase caiu em dúvida. Por essa ele não esperava, né, Leão? Exatamente. Bom, gente, só fazendo uma correção aqui, não é faixa rosa, é faixa roxa, que a Gisele é... Eu viajei, 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 viajei. É faixa roxa, que está dois níveis abaixo da faixa preta, tá? Meu marido me corrigiu aqui, ele botou faixa roxa, meu amor, porque... Olha a do meio, hein, entre a preta e a roxa, eu acho que é marrom, não é isso? É marrom, se eu não me falo a memória. Daniel, você que está assistindo, bota aí. Você sabe que eu fazia judô quando era criança, que meu pai achava que eu ia... Você fazia judô? Marrom, né? É, eu fazia judô, porque meu pai achava que eu ia virar bofe, porque fazendo judô, né? E aquela coisa que os pais, antigamente, eles tinham essa ideia, né? E aí me botou para fazer judô, menina, era um sofrimento. Porque cada vez que o bofe caía em cima de mim, porque tem aquela coisa do atrito, né? Sim. Joga no tablado ali, pá, e o cara cai por cima. O cara caía por cima, eu ficava excitadíssimo. Aí eu já falava assim, Ai, estou com falta de ar, estou com falta de ar. Eu tinha que parar para o professor chegar, me separava. Quando fala dessa coisa, esses esportes de atrito, assim, eu já... Cara, olha... Eu não lembro. Gente, ai, meu Deus, o Leão, você não existe, você não existe. Você não existe. Mas bom, vamos! Sinceramente, viu? O Leão, o Leão, o Leão, o Leão, o Leão.